Oi internet, tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo? Serei muito breve, porém extremamente eficaz. E ó, não adianta correr não. E não adianta dançar. E muito menos sair fazendo qualquer coisa. E o Não Salva Namiques vai te atazanar toda quinta-feira, sexta, sábado, domingo e terça-feira. E também na internet. Pois é, não tem pra onde correr, rapaz.